Eu não quero confessar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Nos meus olhos, nos meus sonhos, minha fantasia é ter você E quando você está aqui, tudo que eu quero é me entregar pra você Deixar meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Com você é pura paixão É pura paixão Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra resistir O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor